Bailinho hoje né, aquelas coisinhas mais pra frente, de GGG, não tem o que fazer Me arrumei pra ocasião, trajadinho todo de lacoste Só mina selecionada, porque hoje o pai tá forte O perfume exalando, dinheiro atrai piranha O poder do maluqueiro é gastar 20 na semana Qualquer tipo de problema, eu já ando preparado Cintura e ganorante, o 38 tá ligado Que derruba emocionado, comédia a volta de ré O pique aqui de São Paulo, tu já sabe como é É só fogo no balão, ela jogando rabamil E o recalque que tá pousado, vai pra puta que pariu É só fogo no balão, ela jogando rabamil E o recalque que tá pousado, vai pra puta que pariu Me arrumei pra ocasião, trajadinho todo de lacoste Só mina selecionada, porque hoje o pai tá forte O perfume exalando, dinheiro atrai piranha O poder do maluqueiro é gastar 20 na semana Qualquer tipo de problema, eu já ando preparado Cintura e ganorante, o 38 tá ligado Que derruba emocionado, comédia a volta de ré O pique aqui de São Paulo, tu já sabe como é É só fogo no balão, ela jogando rabamil E o recalque que tá pousado, vai pra puta que pariu É só fogo no balão, ela jogando rabamil E o recalque que tá pousado, vai pra puta que pariu É só que tem GG Pai, foi, 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 o que é muito pra mim Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim